Vamos pensar para quarta-feira, não é assim, é um time que vai vir mordido, porque não ganha já alguns jogos do Fluminense, mas nós temos que procurar fazer um jogo igual. Essa é a nossa estratégia, você fazendo igual você consegue criar um tempo de superioridade no lado individual, porque o primeiro tempo, o lado coletivo, não foi mal, agora individualmente nós estamos abaixo.